Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Na realidade nós sabemos que Jesus deu a vida por nós, derramando o seu sangue preciosíssimo, o sangue que não tem igual. Entretanto, não basta acreditar num sangue histórico derramado no Calvário. É preciso crer na fonte do sangue de Jesus fluindo agora e pela fé nos apropriemos do seu poder em nossa vida. É como o amor. O amor é apenas uma palavra quando não é demonstrado. Da mesma maneira, o sangue é apenas uma palavra quando não é usado. Munição em um arsenal é inútil. Precisa ser tomado e usado para levar terror ao inimigo, ao inimigo de Deus. O exército do Senhor é impotente enquanto não usar suas armas. E essas armas são poderosas, como diz São Paulo, para derrubar fortalezas. São a espada do Espírito, que é a palavra, e o sangue, como lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós precisamos da palavra e do sangue. De todo cristão que leva o nome de Jesus, clamasse o seu preciosíssimo sangue, todos os dias em voz alta, creio que o resultado seria catastrófico para o reino de Satanás. E haveria grande libertação para a igreja, para nossas vidas e de nossas cidades. Querês conhecer o poder do sangue de Cristo? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. São João Crisóstomo A fonte desta devoção está no lado aberto de Jesus na cruz, no trono glorioso, loucura para os homens e vitória para Deus. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saliu sangue e água. João capítulo 19, versículos 33 e 34. O coração de Jesus é a fonte de onde emana o preciosíssimo sangue. A salvação, a cura, a libertação. Estamos vivendo o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Vou ler uma alocução na audiência do Papa Emérito Bento XVI, em 2009. Queridos irmãos e irmãs, No passado, o primeiro domingo de julho, se caracterizava pela devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Alguns de meus venerados predecessores, no século passado, o confirmaram. E o então Beato João XXIII, com a carta apostólica Índia Primes, de 30 de junho de 1960, explicou seu significado e aprovou as suas ladarinhas. O tema do sangue, unido ao do Cordeiro Pascal, é de primordial importância na Sagrada Escritura. A aspecção com o sangue dos animais sacrificados representava e estabelecia, no Antigo Testamento, a aliança entre Deus e o povo, como se lê no livro do Êxodo. Então Moisés pegou o sangue e o espalhou sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que Javé faz com vocês, através de todas essas cláusulas. Êxodo capítulo 24, versículo 8. A esta fórmula, Jesus se refere explicitamente na última ceia, quando oferecendo o cálice aos discípulos diz, Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Mateus 26, 28. E efetivamente, a partir da flagelação, até ter o lado transpassado após a morte da cruz, Cristo derramou todo o seu sangue como verdadeiro cordeiro inolado para a redenção universal. O valor salvífico de seu sangue se afirma expressamente em muitas passagens do Novo Testamento. Basta citar, neste ano sacerdotal, a bela expressão da carta aos hebreus. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois, se o sangue de carneiros e de touros, e a cinza de uma vaca, com que se aspegem os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Queridos irmãos, está escrito no Gênesis que o sangue de Abel, morto pelo irmão Caim, grita da terra para Deus. E infelizmente, hoje como ontem, este grito não cessa, porque o derramamento de sangue humano continua por causa da violência, da injustiça e do ódio. Quando os homens aprenderão que a vida é sagrada e pertence somente a Deus, quando compreenderão que somos todos irmãos, ao grito pelo sangue derramado, que se eleva de tantos lugares da terra, Deus responde com o sangue do seu Filho, que entregou a sua vida por nós. Cristo não respondeu ao mal com o mal, mas com o bem, com o seu amor infinito. O sangue de Cristo é a prenda do amor fiel de Deus pela humanidade. Olhando as chagas do crucificado, todo homem, ainda em condições de extrema miséria moral, pode dizer, Deus não me abandonou, me ama, deu a vida por mim, e assim voltar a encontrar a esperança. A Virgem Maria, sob a cruz, junto com o apóstolo João, recolheu o testamento do sangue de Jesus. Nos ajude a redescobrir a inestimável riqueza desta graça, a sentir para com ela íntima e perene gratidão. Essa locução se deu no Vaticano, domingo 5 de julho de 2009. O Papa Bento XVI explicava, na Praça de São Pedro, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Junto do coração de Cristo, o coração do homem aprende a conhecer o sentido verdadeiro e único de sua vida e de seu destino, a compreender o valor de uma vida autenticamente cristã, a se preservar de certas perversões do coração humano. São João Paulo II. Neste mês, nós podemos rezar todos os dias a consagração ao preciosíssimo sangue e podemos até fazer, em qualquer dia desse mês, a novena ao preciosíssimo sangue de Jesus. Por isso, eu quero convidar você a fazer todos os dias a consagração sua e de sua família ao preciosíssimo sangue de Jesus. Tenho rezado essa novena todos os anos pela minha família, pela minha comunidade, por mim mesmo, pelas nossas causas. Por isso, você pode visitar o blog que eu tinha, é blog.cancionnova.com.br Você vai encontrar a consagração, a novena ao preciosíssimo sangue. O sangue do Cordeiro é sinal da primeira aliança. O sangue sobre as casas em que habitais, você virá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, 13 Rezemos a consagração ao preciosíssimo sangue. Senhor Jesus Cristo, em nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora, no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e num mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e a ação do maligno. Pedimos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e de toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que a habitam, nomear a cada um, as pessoas que o Senhor a eles enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração ao fim nela possam reinar. Nós vos agradecemos, Senhor, por o vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Em Cristo, somos mais que vencedores. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos.